Gilberto é tietado por astros do vôlei do Brasil e quase cai para trás. Goiás News, notícias, sem mais delongas, ex-participante do BBB 2021, Gilberto apareceu no aeroporto e foi surpreendido por vários fãs na última sexta-feira, 7. O ex-broteiro estava a caminho de São Paulo para compromissos da sua agenda pós-reality show. Entre os que tietaram o economista, Bruninho, do vôlei. Ele posou para uma foto com Gilberto e postou em suas redes sociais. Eu tô indignado, ah! Valeu pela foto, Gil, agradeceu o atleta. Eita, que regozijo, reagiu Gil do Vigor nos comentários da publicação. Não foi só o levantador que posou ao lado do amigo de Sara. O ponteiro João Rafael apareceu ao lado de Gil e brincou em sua rede social, eu tô indignado. Tchaki tchaki, Brasil. Gil do Vigor, pernambucano arretado. Meu coração quase parou. Maior realização, respondeu o ex-BBB nos comentários. Gil foi apontado como um dos maiores participantes de todas as temporadas e por vezes foi apontado como o favorito ao prêmio do BBB 2021. Mas atitudes e ataques por vezes contra Juliette Freire, a campeã, foram fundamentais para sua saída. Em entrevista ao Mais Você, Giba falou sobre a onda de carinho que recebeu dos fãs nas redes sociais e nas ruas. Estou emocionado com o que vi. Não tenho palavras, só alegria. Todo mundo me aceitando, me acolhendo, foi muito bom. Desabafou na conversa com Ana Maria Braga. Minha mãe sempre foi minha parceria. Eu sempre tinha um receio. Lá dentro do jogo, será que ela está orgulhosa de mim? Era minha maior preocupação, confessou ele, que manifestou há dias o desejo de trabalhar no Banco Central. Minha mãe virou fenômeno na internet. Estou muito feliz. Meu maior prêmio. Não tem 1,5 milhão de reais que pague minha mãe olhar para mim e dizer que estava orgulhosa, que fui muito amada. Para mim, já estou com mais de 1,5 milhão de reais. Mas também quero ganhar 1 milhão de reais. Então vamos trabalhar. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.